E a ideia desse portfólio é a gente ter grandes plataformas através desses setores que a gente escolheu para participar. O Itaú Unibanco, como todo mundo sabe, é o maior banco privado, é a grande plataforma de serviços financeiros, oferece um banco múltiplo, oferece todos os tipos de produtos financeiros. A Alpargatas é uma empresa que a gente vem transformando ela numa empresa de moda, de lifestyle, com Havaianas, ampliamos a atuação da Havaianas com roupas, acessórios. Várias coisas lindas. Várias coisas lindas, é isso mesmo. Aliás, o Beto, no panorama do ano passado, presidente da Alpargatas, falou que tinha acho que mais de 100 sandálias. Exatamente. A gente quer saber se aumentou essa coleção. É verdade. Então, a gente quer transformar a Alpargatas numa empresa de moda, a gente comprou uma participação na Rotes, que é uma empresa americana, uma startup com produtos sustentáveis, vamos falar um pouco mais disso adiante. A Dexco é uma grande marca nossa na área de construção, com as marcas Deca, Portinari, Hidra, enfim, é uma grande plataforma. A gente tem aumentado essa plataforma em vários segmentos, transformando ela numa empresa de ambientes para as pessoas. A CCR é a maior plataforma brasileira de mobilidade, é uma grande empresa, com grandes concessões, concessões muito importantes de aeroportos, de estradas, de metrô, enfim. É uma recente participação, vamos falar um pouquinho mais dela daqui a pouquinho para os nossos acionistas. A Copa Energia, que hoje ela é basicamente uma empresa de GLP, é a maior empresa do setor na distribuição de GLP, tanto para as residências, nos botijões de 13 quilos, como no granel para restaurantes e empresas. vamos transformar ela numa empresa de energia, não só de GLP. Nesse momento a gente está desalavancando a companhia em termos de dívida e vamos entrar, provavelmente, a partir já do ano que vem, em novos setores de energia, principalmente de energia renovável. Potencial enorme aí, né, Alfredo? Potencial enorme. E o Brasil tem essa capacidade, né, junto com o agronegócio, de ser um grande país de energia limpa, renovável, acho que é aqui... E o mundo que é isso. E o mundo que é isso. E acho que o Brasil tem aqui um papel importante para desempenhar numa matriz que já é bastante limpa, né, mas que pode ficar ainda mais limpa ao longo do tempo. A EGE é a grande plataforma brasileira de saneamento, a maior empresa privada no setor, tem grandes concessões já no seu portfólio, temos a expectativa de muitos leilões municipais, estaduais, ao longo dos próximos anos, então ela vai se consolidando cada vez mais com uma grande empresa privada do setor de saneamento básico, com resultados muito grandes, com um aspecto social muito relevante, né, de levar água e esgoto para milhões e milhões de pessoas que hoje são desatendidas nisso, então é uma plataforma muito bacana, e a NTS, que é a empresa que a gente participa na distribuição de gás natural, principalmente para o setor industrial. Então é um portfólio muito grande, muito sólido, que participa da vida de brasileiros, né, no dia a dia, como a gente viu aí no vídeo inicial, e vamos continuar crescendo e consolidando isso nesse conceito de plataformas. cada empresa que a gente investe, a gente vê a empresa em si e o potencial de crescimento que ela tem para o futuro. Então é cada vez mais importante que essas empresas cresçam e se transformem em grandes e maiores empresas nos setores que elas atuam.